Olá, arteiras, arteiros, eu comprei essa touquinha aqui com a intenção de estar tirando o modelo, copiando. Comprei nessas lojas de... que vende artigos pra presente, esse aqui é aquelas toucas importadas da China, aquelas máquinas que fazem maior quantidade, não é aquele trabalho manualzinho que a gente faz com aquele capricho, com aquele acabamento. Quando eu comprei esse pompomzinho aqui na ponta, um tava solto e o outro... A folga que você amarra o pompomzinho pra formar... com o fio aqui você amarra pra formar o pompom. Ficou uma folga que dava pra colocar um dedo dentro aqui. Então, quando eu fui tirar dessa cola, não tava soltando fios, tava soltando mecha inteira. O pompomzinho tava se desfazendo, porque ele não foi amarrado apertado, foi um pouquinho mal feito. E o pompom aqui de cima também depois soltou e também percebi que foram caindo alguns pontinhos aqui, porque foi amarrado só com um fiozinho aqui, ó. Então, quero reforçar pra vocês o seguinte, eu ensinei inclusive um vídeo que quando você termina de tecer a touca, você vai pegar o próprio fio que você teceu ali, antes de você arrebentar o fio, antes de você cortar, você vai passar ele aqui dentro, ou tira em fio de couro e pega os pontos, ou tira na máquina mesmo. Então, essa touca foi feita com dois fios, eu fiz isso. Passei os dois fios aqui dentro pra pegar os pontos. Mas antes disso, depois disso, eu peguei aqui, ó, quatro fios, dobrei o fio aqui em quatro partes e passei aqui dentro. Então, ficou seis fios aqui na última carreira pra ficar mais reforçado. Eu sempre fazia assim, com o próprio fio que eu tecia, eu passava e já fechava. Mas então, pra não correr esse risco que aconteceu aqui, espero que não aconteça, vou tá reforçando assim e indico pra que vocês façam também. Reforçar mais aqui no topo, pra depois não ter reclamação. Quando eu faço um pompom, como de costume, né, você vai amarrar ele pelo meio. Eu faço dessa forma, pra reforçar. Amarrou pelo meio? Tá aqui, ó. Eu vou agora amarrar o contrário, eu vou abrir ele aqui, ó. Eu vou abrir um pouco e vou amarrar este lado aqui, ó. Amarrar ele aqui. Assim que eu amarro ele aqui, ó, tiro os fios aqui, eu vou amarrar aqui o meio aqui, ó, este lado. Deu um nó aqui, eu vou fazer a mesma coisa em outra direção. Amarrei aqui, eu separo aqui, como se eu estivesse dividindo ao meio, e amarro aqui também, ó. Amarro aqui também. Depois que eu já estiver amarrado aqui, eu abro, divido de novo, e já faço aqui de novo. Então, eu vou fazendo isso. Ou então, eu deito ele aqui, ó, eu dobro ele, deito ele aqui no dedo, ó. Aqui. E vou, assim, divido no meio e deito aqui no dedo, ó. Aqui eu vou dando pontos. Aqui eu vou dar vários pontos, pegando várias quantidades aqui e dando pontos. Depois, costumo dividir em outra direção. E dar vários pontos aqui, antes de pregar na toquinha. E aí, vai ver.